Neste vídeo de PKXD nós vamos mostrar todos os mistérios do robozinho, não só mostrar, vai debater, tem muitos mistérios lá dentro galera, tem muitos mistérios dentro dessa concessionária Mas uma coisa que eu vou mostrar pro Felipinho que você vai dar risada, deixa eu ver o que acontece aqui comigo, vamos ver Como que eu apareço pra você? Olha como é que eu apareço, olha, minha cabeça tá virada galera, minha cabeça tá virada, meu corpo tá pra frente O que é isso? Apareceu minha cara, olha minha cara, pois é, olha lá, minha cabeça vem pra trás, mas meu corpo fica pra frente, meu braço fica todo torto É muito bizarro isso aqui, cara, muito bizarro, olha isso aqui, cara, vamos ver, olha lá, nossa, eu tô muito feio, mano, eu vou compartilhar na Yuri isso aqui, mas tô muito feio Mas beleza galera, vamos pro que interessa, viu, uma palhaçada, viu, bom, é o seguinte, vamos entrar aqui na concessionária Eu vou descer, ah, desci, ah, te larguei, nossa, até caiu, beleza, ó, eu vou entrar aqui na concessionária Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, porque eu não peguei ainda, tá, na live, né, coletar as minhas 200 moedas, né, tem aqui a nova concessionária Eu só fiz isso desde que eu entrei na atualização, né, e o que que eu vou fazer agora? Eu vou ir lá pegar minha caixa Ô louco, você não pegou a caixa ainda? Não, claro, acabei de entrar na atualização Ótimo, então beleza, vamos lá, nova concessionária então, né galera, beleza, a gente já falou muito no canal, fizemos uma super live legal Tem aqui a personalização de veículos, novas ofertas, né, tem novos pacotes de roupas, novas bicicletas, tarará, tarará Foodtrucks, ou seja, o sulcão agora saiu lá do lugar dele, ficou pequenininho agora, perto da sorveteria e tudo mais E virou uma formiguinha Virou uma formiguinha Mas o que chama atenção, galera, é o seguinte Esse robozinho, ele solta alguns spoilers e nós vamos analisar, vamos analisar junto, Felipe Eu vou chegar perto do robozinho aqui, vamos ver Qual é a minha função aqui? Olha, não sei, mas e você? Sabe a sua? Hum, frase troll, né Frase troll, não falou nada com nada, vamos ver agora Eu poderia ficar aqui fofocando e assistindo corridas de veículos todo dia Espera, eu fico vivendo o sonho Ó, eu poderia ficar aqui fofocando e assistindo corridas de veículos todo dia Assistindo corrida de veículos? Galera, ainda não tem uma corrida de veículos? Existe algum minigame de corrida de veículos no PKXV agora? Não! Lembre-se que ele é um robozinho construtor, né? Ele tá ajudando a construir Como ele falou isso, eu acho que logo logo vai ter minigame de corrida, galera Corrida de veículos, tá? Então ele tá querendo dizer que, ó Vai chegar no PKXV aí, corrida de veículos Então pra mim esse robozinho ele tá cheio de spoilers, cheio Vamos dar outra olhada nele aqui Por que um pit stop se os veículos de PKXV nunca quebram? Para consertar o seu dia Já te falaram que você é incrível? Olha, por que um pit stop se os veículos de PKXV nunca quebram? Galera, eu acho que os veículos vão quebrar no futuro Para consertar o meu dia Nossa, que esquisito isso Mas beleza Pra mim esse pit stop vai ser para consertar aí os veículos Eu acho que já é um outro spoiler Partiu aqui perto do robôzinho, meu bem Vamos apostar uma corrida? Ah, espera Galera, eu não sei dirigir E se você apostar uma corrida por mim? Ué, galera Tá, esse se apostar uma corrida por mim A gente pode brincar lá fora De apostar uma corrida com os amigos, beleza? Vamos apostar uma corrida? Pô, galera, ele tá falando muito de corrida, corrida, corrida Mas não tem um minigame de corrida aqui, né? Só se você brincar e inventar corrida Por isso que eu ainda tô achando Que esse robôzinho está dando vários sinais Várias dicas Vários spoilers incríveis De que dá pra chegar aí em algum momento Alguma coisa de corrida no PK Lembrando o conceito de que ele é um robô construtor Ele tá reformando, ele tá construindo, galera Pra mim vai ter coisa nova Olha o que ele fala de novo aqui Quer saber o segredo? Eu escrevi pit stop na parede Para que parassem aqui Para fofocar comigo E agora aqui ele tá sendo troll Cara, duvido que ele colocou pit stop ali Só pra ficar vindo aqui E ficar falando com ele Mentira É spoiler Não pode ser, Felipe O que você acha? Pit stop o que é? Pit stop Pit stop é você parar pra abastecer Pra arrumar Entendeu? Numa corrida você trocar pneu rapidão Porque vai gastando pneu na corrida A Ariel ali do lado é tão radical O boato é que ela já deu a volta Em PKXD com o seu skate A volta passando por baixo da ilha O que será que ela viu ali? Galera, isso na live deu o que falar Isso na live nossa de PKXD deu o que falar Galera, a Ariel ela conseguiu dar a volta Com um veículo por debaixo da ilha E o que será que ela viu ali? Pra mim tem spoiler Tem alguma coisa ali, galera Que pode indicar alguma novidade Alguma coisa muito grande aí Que pode vir do PKXD que tem relação E eu acho que esse robozinho Não falou isso à toa, galera Ah não, não, não Agora comenta aí, né? Já deixa o like Se inscreva no canal Se você não for não perder nenhum conteúdo de PKXD E principalmente comente aí Pô, o que será que a Ariel pode ter visto ali debaixo da ilha, galera? Caralho, eu acabei de comprar esse skate aqui Você comprou esse skate, Felipe? Ah, é uma nova customização? A IA não é a criatura mais fascinante de PKXD? Você sabe quem ela é, né? Né? Pena que não dá para apostar corrida com ela Ela ganharia todas É, isso é verdade Isso é verdade Mas eu não vi nenhum spoiler aqui não Muito louco, né? Eu vou aproveitar então Vou customizar um veículo, Felipinho Vou customizar um veículo aqui Eu vou pegar um veículo bem legal Eu também quero customizar algo Olha, esse skate aqui Vou customizar ele agora Qual que você acha que eu devo usar aqui no meu skate, Felipinho? Esse skate simples aqui Ah, não sei Você que escolhe Olá, cara Me ajuda aí Ó, hein Vou pegar Não sei Você escolhe aí Ah, tá me tirando, mano? Ó, vou pegar esse aqui então, hein Vamos ver Ó, ficou bonitão, hein Vou concluir Vamos ver Duas mil moedas Comprei, galera Vamos ver Ó, Felipinho Meu skate novo Ah, você customizou ele? Ah Vamos lá fora então Não, eu acho que eu vou customizar algo Ah, meu Deus do céu Então, ó, Felipinho Ó, mano Eu vou lá para fora, vai Muito bem, galera Ó, todo mundo deixa o like Ai Todo mundo deixa o like Se inscreva no canal se você é novo Ah Ativa o sininho Enquanto isso eu vou ficar brincando com o Felipinho aqui Beleza? Olha só Olha que maneiro, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera E vamos acompanhar esse robozinho Eu tô achando que esse robozinho vai falar coisas novas aí De vez em quando Beleza? Valeu, galera Vou ficar de olho nesse robozinho Esse robozinho acho que vai revelar mais coisa ainda Ah Caiu, Felipinho Ah Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau